Não Precisa Falar Nem Saber De Mim E Até Pra Morrer Você Tem Que Existir Não Precisa Falar Nem Saber De Mim E Até Pra Morrer Você Tem Que Existir Mas Serão Flores Num Canto De Um Quarto Escuro Mas Eu Te Juro São Flores De Um Longo Inverno Mas Serão Flores Num Canto De Um Quarto Escuro Mas Eu Te Juro Meu Amor São Flores De Um Longo Inverno O Retiro E Chegou Sem Minutos Instantes Acabam A Eternidade E Chegou a Viver Momentos Únicos Vem Junto Na Queira De Um Quarto De Hotel E Você Que Falou De Uma Casa Entenda Com Uma Vareta Chamando As Dequinas A Dançar Isso É Que É O Melhor Momentos Únicos De Uma Casa Fechou Na Queira De Um Quarto De Hotel 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 Não precisa falar Nem sabe de mim E até pra morrer Você tem que existir Não precisa falar Nem sabe de mim E até pra morrer Você tem que existir Nasceram flores No canto de um quarto escuro Mas eu te juro São flores de um longo inverno Nasceram flores No canto de um quarto escuro Mas eu te juro, meu amor São flores de um longo inverno Porretero, São Paulo, meu Brasil Meus amigos, vocês, podem ser Isso é pra morrer 100 minutos Instantes Acabam a eternidade Isso é pra morrer O vento esmulicou Fechou Na cama De um prato de papel E você me falou De uma casa pequena Com uma barata Chamando a canina pra dançar Isso é pra morrer O vento esmulicou Fechou Na cama De um prato de papel De uma casa pequena Muito obrigado Pushed our hands O vento esmulicou No quarto de papel No quarto de papel No quarto de papel Valeu, São Paulo 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 Obrigado.